Os espíritos dos desencarnados podem nos dar avisos por meio dos sonhos? Sim, é possível que os espíritos desencarnados transmitam mensagens para pessoas queridas através dos sonhos. Durante o sono, nosso espírito se liberta de uma forma limitada do corpo físico, permitindo que alcance outros planos e pessoas que já não mais estão vivendo na carne. Nesse estado, podemos nos encontrar com esses entes desencarnados e receber notícias, recados e informações deles. Por exemplo, se você sonha frequentemente com um ente querido que já partiu como um tio e sente a sua presença e o seu abraço como se ele estivesse realmente com você, isso pode ser um sinal de que o seu espírito está se comunicando com você. Mesmo após a perda do corpo físico, o espírito continua vivendo e mantém o amor e o desejo de estar junto de você. No entanto, é importante lembrar que para receber essas mensagens, é necessário que estejamos em um estado de paz e harmonia. Se não estamos bem fisicamente ou emocionalmente, o nosso espírito não pode se afastar do corpo durante o sono e, em vez disso, fica preso aos problemas do dia a dia. Nesse caso, nossos sonhos podem ser reflexos desses problemas, em vez de encontros genuínos com os espíritos. Portanto, é essencial cuidar de nosso bem-estar diário para que o nosso espírito possa se desligar do corpo e visitar os planos espirituais. Ao nos deitarmos, devemos pensar em Jesus e em nossos mentores espirituais, pedindo uma noite de paz e harmonia. Na parte da alimentação, é importante que busquemos evitar comidas pesadas antes de deitar. Sobre o seu lazer pessoal, é importante evitar assistir, ler coisas impactantes ou amedrontadoras à noite. Assim, o nosso espírito poderá sair, visitar os planos espirituais e aprender coisas que não aprendemos aqui na Terra. Em resumo, os espíritos desencarnados podem sim nos dar avisos por meios dos sonhos. Mas, para que isso aconteça, precisamos estar em um estado de paz e harmonia, tanto física quanto emocionalmente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E que tal continuar aprendendo junto com a gente? Eu aposto que você também vai gostar desses outros dois vídeos que estão passando aí na sua tela. Nós ficamos por aqui. E até breve. E aí E aí E aí Obrigado.